Esse aí é brabo Salve rapaziada, firmeza, começando mais um vídeo aí Pra você que não me conhece, eu sou o Gui E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês Minha nova coleção de bonés Não são muitos, hoje é um vídeo mais Só mostrando mesmo o que eu comprei de novo Faz tempo que eu não faço vídeo falando de boné, né Lá no meu Instagram tem bastante gente pedindo Pra me mostrar os bonés novos que eu comprei Então, vim aqui trazer esse vídeo, demorou? Pra você que não conhece ainda esse canal Eu falo um pouquinho mais sobre roupa e estilo Relacionado ao mundo do skate, tá ligado? Então se você gosta desse conteúdo Já se inscreve aí no canal, deixa um like aqui nesse vídeo Que ajuda bastante, certo? E bora pro vídeo Seguinte rapaziada Comprei alguns bonésinhos diferentes aqui E vim mostrar pra vocês hoje Mas primeiro eu queria falar que o tipo novo de boné Que eu tô acostumando a usar agora O 6-Panel Desconstruído O que que seria o 6-Panel Desconstruído? Deixei um card aí em cima pra vocês assistirem, certo? Sobre esse boné Então assiste lá aquele vídeo primeiro Depois vocês voltam aqui nesse vídeo Que vocês vão saber o que que é esse tipo de boné Seguinte Mano Eu tenho de vários tecidos diferentes, tá ligado? Porém, tô gostando bastante de um tipo de tecido aqui que eu comprei É o de tactel Ele fica muito certinho na cabeça, mano Ele é bem molinho, tá ligado? Bem naipe, aba molinha Esse aqui, por exemplo, eu gosto bastante dele Porque ele encaixa na cabeça Ele geralmente tem a forma rasinha O modelo Desconstruído tem a forma bem pequenininha Então ele encaixa no pote e fica da hora Pelo fato do tecido de tactel ser bem molinho Ele pega o formato da cabeça certinho, tá ligado? Então quando você coloca ele Ele molda na cabeça e fica da hora Peguei esse outro aqui também, ó Muito legal Ele é um azul marinho Mesmo esquema desse outro aqui De tactel, molinho, desconstruído E aí ele fica certinho na cabeça, ó Eu gosto bastante Pelo fato da aba dele ser molinho Eu consigo deixar ele tanto tipo com a aba mais curvada, tá ligado? Ou então com a aba mais reta Caída no rosto Acho que fica bem naipa assim Fica bem da hora Ele tem um caimento legal na cabeça É snapback, tá ligado? Essa prisilinha de abotoar aqui, ó Chama snapback É bem style Eu gosto bastante desse tipo de boné Porém, tem outros dois novos que eu peguei Um não é tão novo Mas um eu peguei agora essa semana Achei ele bem da hora O mais antigo que eu tenho é esse aqui de veludo É um tipo de boné que eu curto bastante também Ele fica certinho na cabeça Eu já fiz até outros vídeos aí no canal usando ele Então acho que provavelmente quem me acompanha já deve ter visto É bem da hora E mano, em questão de valor depende muito de marca, tá ligado? Esse tipo de boné aqui Um exemplo Esse boné aqui Eu paguei 60 reais nele 60 reais Ele é da Black Sheep Não é uma marca muito cara Então dependendo do que você for comprar Vai ter estampa da hora Vai ter um tecido da hora, tá ligado? Bem naipa Porém, vai variando de preço, tá ligado? Você consegue encontrar de 60 até 400, 500 reais um boné, tá ligado? Às vezes até mais caro, dependendo da marca E o outro que eu comprei esses dias também Eu achei bem naipe É esse aqui, ó Ele tem uma lavagem jeans, tá ligado? Aqui em cima é um jeans Ele tem o logo da Arcade bordado Pra quem não sabe, esse aqui é um boné da DC Um collab com a Arcade Uma marca... Acho que é da Nova Zelândia, se eu não me engano No vídeo do review com o Williams Slim Que eu fiz aqui no canal Tô explicando mais sobre esse boné aqui Que foi de uma collab que chegou É junto com um tênis e uma camiseta Muito style Eu achei esse bonézinho aqui bem da hora Aí eu decidi pegar ele, tá ligado? Decidi comprar ele Ele tem a aba um pouco mais durinha Então ela não é tão maleável Quanto a desses outros aqui, tá ligado? Porque desses outros aqui, ó Eu consigo dobrar ela Desdobrar na maior facilidade A dele já é um pouquinho mais dura, tá ligado? Ela não tem a formatação desconstruída Mas é um boné da hora Eu gosto bastante Ele tem ajuste em snap também Eu gosto bastante dele Porque é uma pegada diferente, mano Eu não tinha boné assim ainda Tanto na cor diferente Que é uma mistura de jeans Com esse vermelho Eu achei que ficou bem da hora E esse logo bem bordado aqui, ó É um bordado mais grosso, tá ligado? Eu achei ele bem da hora E existe outro tecido também, mano Que eu gosto bastante Que é o Hipstop Como vocês já sabem aí Pra quem já acompanha os outros vídeos Eu tenho esse aqui também Ele é desconstruído Ele é molinho, tá ligado? O legal desses bonés, mano É que tipo assim, ó Pelo fato deles serem desconstruídos Você consegue dobrar Amassar o boné, tá ligado? Que quando você soltar Suave Não vai estragar o boné Não vai amassar o boné Ele não vai ficar ruim Você coloca ele no coco, ó Dá só uma ajeitadinha O boné O boné tá suave Então vai Vamos supor Você tá no rolê às vezes Você não quer usar o boné Pega o boné Dá aquela dobradinha nele De boa assim, ó Tá ligado? Pega o bolso Bota no bolso Um abraço Sem crise Tá ligado? É uma das facilidades Você quer colocar ele na mochila Tá ligado? Só porque você não quer usar ele Em algum momento Coloca na mochila Já era Não vai estragar É um tipo de boné bem da hora Se que esperando pelo fato De eles terem seis painéis E desconstruído pelo fato De ele ter Essa flexibilidade Tá ligado? Um boné Tipo, bem molinhos Um boné que não é muito fácil De encontrar Tem que pesquisar bastante Tá ligado? Tipo Conhecer um pouco mais também Inclusive Aconselho vocês a assistirem Os outros vídeos Que eu falei de boné Que aí vocês vão ter Uma noção maior já Tá ligado? Vale muito a pena E é isso, rapaziada É um vídeo mais rápido hoje Só vim mostrar pra vocês Aqui mesmo Esses bonés que eu comprei Demorou? Se vocês gostaram Eu vou pedir pra você Deixar seu like Aqui nesse vídeo Certo? Se inscreve no canal também Sempre tô soltando dicas aqui Lá no meu Instagram Eu faço vários Reels Dando várias dicas diferentes Que não sobem aqui Certo? E é isso, mano Se vocês gostaram Tamo junto Pra você que é novo aqui Muito obrigado pelo seu acesso Pra você que já me acompanha Mais uma cota É nóis Tamo junto Satisfação novamente E é isso aí Até o próximo vídeo, hein? Boa! Tchau! 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 Tchau!